Nesse vídeo aqui eu quero saber a sua opinião pra me informar a minha e saber se é uma boa notícia ou uma má notícia, né? Passou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa alterar o estacionamento especial. Você sabe que uma das formas de maior desrespeito para a pessoa com deficiência, com a pessoa com deficiência, é aquela pessoa parar o seu carro naquela vaga reservada para pessoas com deficiência, né? Muitas vezes aí o acesso para a pessoa a um estabelecimento ou para fazer alguma coisa necessita especificamente dessa vaga e esse projeto vai alterar a necessidade da apresentação do cartão, obrigatoriedade da apresentação do cartão. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Vou expor pra você o projeto de lei, as minhas considerações e comenta aí o que você acha desse projeto de lei. Vai melhorar ou vai piorar a condição do desrespeito à vaga da pessoa com deficiência? E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, como sempre, antes de mais nada, eu espero que você receba aí na sua casa tudo aquilo de bom, tá bom? Se o seu dia está mais ou menos que seja maravilhoso. Se ele já tá sendo um dia muito bom, que duplique, triplique essa maravilha que tá acontecendo com você. Vamos lá. O deputado Carlos Bezerra, do MDB do Mato Grosso, criou um projeto de lei que é o projeto de lei 693-2021. E esse projeto de lei pede que não seja mais obrigado a apresentação do cartãozinho, cartão de estacionamento, cartão de idoso, para utilizar essas vagas em cidades onde exista a fiscalização eletrônica, né? O guardinha lá com o seu sistema consegue verificar o carro. É, é algo que é meio polêmico, né? E eu sou um pouco contrário a essa lei. Por quê? Porque essa lei fala que em cidade que tem fiscalização eletrônica não vai mais precisar apresentar e o deputado justifica com a seguinte questão, olha, é muito ruim colocar o cartão porque se uma pessoa, por exemplo, vai lá estacionar e esquece o cartão, ela é multada. Tá bom, ok. Só que esse projeto sofreu uma alteração. E nessa alteração, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora vai pro Senado, ele diz que se a pessoa, no momento que está sendo multada, tá? Porque o guarda, vamos supor que o guarda viu o carro parado, sem cartão de estacionamento, pesquisou lá no sistema eletrônico dele, mas deu um pau na internet. Vai lá e mete a multa na pessoa. A pessoa chegou lá no momento. A pessoa precisa comprovar que ela é deficiente. Você não acha que isso daí expõe a pessoa a um constrangimento desnecessário? Você não acha que se a pessoa tivesse o cartãozinho ali, né, no carro, como por exemplo, meu sogro e minha sogra, o cartão tá sempre no porta-luva, tá? Tá sempre ali. Virou uma rotina. Ela para na vaga de idoso, ela para na vaga de deficiente, ela já coloca os dois, ela tem os dois, né, de idoso e de deficiente. E a gente também tem que levar em consideração que se a pessoa que tá no dia-a-dia dela, numa cidade, por exemplo, americana. A americana tem o sistema eletrônico, né, até para a zona azul aqui. É um totem. As pessoas conseguem comprovar ali, confirmar, né, o guardinha de trânsito pelo sistema, tal, se você colocou a zona azul. Vamos supor que a gente vai para o interior e a pessoa não tá acostumada mais a andar no carro com o cartão. Na verdade, ela não pediu o cartão, porque na cidade dela não tem obrigatoriedade. E numa cidade do interior, ela estaciona o carro e leva a multa. E aí, meu querido? Eu acho que esse projeto de lei, na minha opinião, vem complicar um pouco mais. Porque a gente sabe que os guardas de trânsito, né, o trabalho deles no dia-a-dia na cidade, né, fiscalizar os carros estacionados. Poxa, você bateu o olho ali, ó, você viu no painel o cartãozinho de deficiente, cartãozinho de idoso, pá, você já passa para o próximo carro, você vai fiscalizar o próximo carro. Agora, poxa, tem que ficar verificando, tal. Eu acredito que isso vai facilitar a vida daquela pessoa que quer parar na vaga de deficiente. É, gente. Existe, tá? Existe pessoa sem escrúpulo o suficiente que para em vaga de idoso e para em vaga de deficiente, não sendo. Pessoa que não tem noção do respeito ao próximo. E se, mesmo hoje, aparecendo visualmente com um cartãozinho no painel, a pessoa para na vaga de deficiente, na vaga de idoso, agora imagina se não precisar colocar nada. Eu, quando vejo um carro parado na vaga de deficiente, eu tenho essa mania, né? Estou no estacionamento, tal, procurando um estacionamento, por exemplo, um shopping. Pô, parou a minha vaga e eu passo, sempre na entrada do shopping, você passa para entrar no shopping ali, né? E as vagas de deficiente sempre estão próximas à porta. É uma mania que eu tenho, até por conta do trabalho que eu realizo aqui, falando sobre carro para pessoa com deficiente, eu passo olhando os carros, né? Para ver se tem cartão de deficiente. Porque sempre e quando não tem, gera uma revolta muito grande. Eu fico muito bravo, né? Já aconteceu de eu até ir reclamar com a pessoa. Você perceber que a pessoa não é PCD. Você conhecer, às vezes eu até conheci a pessoa que parou lá. E eu vou dar um toque, né? Esses dias mesmo, na academia, a pessoa parou. Ela não parou na vaga de deficiente, mas a vaga era uma vaga daquela que você entra no estacionamento. Ela parou na rua, só que ela fechou a vaga do deficiente, né? Da pessoa com deficiência entrar. Daí a gente vai lá e fala, por favor, tal, ó. Você nem prestou atenção, tal. Então é algo que é fundamental. Assim como o carro para a pessoa com deficiência é fundamental, a vaga reservada para a pessoa com deficiência e para os idosos é fundamental para que exista essa equiparar, né? O direito de ir em vida às pessoas. A pessoa com deficiência tem uma dificuldade de parar mais longe. Muitas vezes o cadeirante precisa daquela vaga que tem um espaço maior para sair com sua cadeira de rodas. E é uma questão de humanidade e de respeito. Agora esse projeto de lei que visa retirar o cartão, poxa, eu achei algo complicado. Uma coisa que funciona. É simples. Nem sempre a tecnologia vem para facilitar. Tá o cartãozinho ali, tá? Colocou no painel. Poxa, deixa ali no porta-luvas, no encosto lateral do carro aqui. Funciona. Agora, para que retirar? Daí a pessoa, ela tem que ter duas preocupações. Se ela vai para o interior, para uma cidade que não tem fiscalização eletrônica, ela tem que lembrar de não esquecer do cartão. Ela vai precisar ainda pedir o cartão, porque a não ser que você só viva na sua cidade e não sair da sua cidade para nada, outras cidades, não tem um sistema eletrônico de conferência, você vai precisar do cartão de qualquer maneira. É complicado. E aí você vai olhar aquele monte de carro estacionado, você cidadão que cobra pelos seus direitos, que vai lá cobrar a pessoa que não é PCD parada na vaga, não vai saber quem é e quem não é. Então a pessoa pode parar, sair do carro normalmente, porque nem toda deficiência é visível, você não consegue ver se a pessoa é PCD ou não. Até esse, o caso de confirmação para o guarda de trânsito, eu achei um pouco complicado. É um projeto de lei, gente, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha aqui. Se é um benefício ou se não é um benefício para a pessoa com deficiência, aí eu preciso da sua ajuda no comentário. Escreve aí. É bom esse projeto ou não? Eu não consegui entender, não consegui chegar a uma conclusão. Para mim, funciona do jeito que está, não precisaria mexer. Agora, sei lá, tem deputado também que procura sarna para se coçar. Espero ter ajudado você trazendo mais essa informação, o projeto de lei PCD que está passando aí. Agora vai para o Senado. Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto. Excelente dia e tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.